O coral de anjos cantou numa linda canção de amor Canção que falava pra mim, queria ter fim minha dor Queria ter fim minha dor Depois vieram os querubins, a clã judio serabins Dizendo que o meu coração dormia e dormia de paixão De que, de que, de que, de que? De paz E quando me dava por mim Ouvia o som de clarins E os angelicais tamborins Trilhavam de estrelas pra mim Caminho de felicidade E na proteção de Miguel E na proteção de Miguel E no céu Aí foi que Emmanuel Jesus que nos abençoou Ganhei um novo coração E o teu coração me ganhou O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim, queria ter fim minha dor Queria ter fim minha dor Depois vieram os querubins, a canjos e o serapim Dizendo que o meu coração dormia e dormia de paixão De que, de que? De paz Essa paixão bonita E quando me dava por mim Ouvia o som de clarins E os angelicais tamborins E os angelicais tamborins Trilhavam de estrelas pra mim Caminho de felicidade E na proteção de Miguel Aí foi que Emmanuel Ganhei um novo coração O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor O coral de anjos cantou O coral de anjos cantou Se bemol, segura Segura esse bemol Agradecer a Deus Por ter esse momento maravilhoso Para a rapaziada Cantando as nossas músicas Fico muito feliz demais Tamo junto meu papai Quero agradecer eternamente Ao Senhor Jesus por todo esse momento Essa música Que eu vou cantar agora Foi minha primeira música sozinho Pelo amor de Jesus E o Sensação gravou E é nesse brandão Deu aquela moral Salvou a lavoura O cheiro do teu perfume Resto de uma saudade Louca a vontade de te ver Mas não vou te procurar Acho que não adianta Correr atrás desse amor Se já eu perdi de vista Não vou te ver de vista Só bem no tempo irá encontrar Acho que não adianta Correr atrás desse amor Desse amor Desse amor O cheiro em outra pessoa Meu pensamento em você Impossível te esquecer Impossível te esquecer Meu amor O cheiro em outra pessoa Meu pensamento em você Impossível te esquecer Larauê Larauê Rá soutenor Flexiu te esquecer Meu amor Donalá Olá tartar Mashiti 种 Volcível te esquecer Vamos nós Lá 2 Que Precisa Lá Lá Maior Lá Pai, muito obrigado. Bateu uma saudade do meu amor Minha tristeza se encheu de flor Fez a vida um paraíso Fiquei na esperança de te encontrar Vivo a lembrança do teu olhar E eu tô chorando o teu sorriso Eu sei, tô preocupado por te perder Eu não queria me arrepender Mas estou mais do que arrependido Quero de volta pra mim Vai depender do teu perdão Volta, coração Quero de volta pra mim O sabor do seu peito Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A felicidade vai depender do seu perdão Vamos nós Rapaziada que dá aquela moral no samba pra gente A gente tem que agradecer Tem um cara que eu segui muito Que eu queria fazer muitas músicas iguais a ele Fazia também Já era o fama do samba em São Paulo E aí eu fui saber que ele é o pai da minha esposa Nossa, fiquei assim De uma maneira mais feliz ainda Em saber Então quero mandar essa música lá pro céu Grande parceiro que fez músicas comigo maravilhosas Salve Mário Sérgio Fundo de Quintal Fizemos essa música aqui E além de outras Tanto tempo a luz acesa Já sei que ninguém perceba De repente a luz apagará A luz apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las Aproveite para vê-las Não piscar o céu de Zabara Céu de Zabara Se me quer tomar certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Fim de um sonho colorido Meu castelo destruído Minha paz deslige nada Nada que eu possa fazer Para esse prazer Você ser feliz Basta saber Que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Que a Deus que me acostumou Com qualquer outro perfume Não é mais a doce amada Semelhante ao seu Vamos nós Vamos nós Vamos nós Não para no para Outro vama do Samba Que deu moral Pra mim é nada Lá no começo Na bacia das almas Sensação A gente começou E aí ele chegou juntinho com a gente E fez esse Samba comigo Fiquei maravilhado E começou assim o sensação Salve Alindo Cruz Aquele vama que a gente respeita Fizemos esse Samba juntos Uma canção de amor Pra você Do fundo desse peito Sem chamas Meu coração Ainda bate apaixonado Sinto saudade Quero te ver Amanheci Tristonho Meu amor Eu e você Um sonho Fala Fausto Sem poder voltar Para os teus braços Cada braço teu sustenta Meu regaço Meu amor Cada beijo teu aumenta Meu desejo Meu amor Volta que eu ouvejo A nossa união Bom dia Bom dia Volta que eu volto a estudar Preço o vestibular Para a engenharia Bom dia Fazer um braço Bom dia Volta que eu volto a estudar Preço o vestibular Para a engenharia Bom dia Volta que eu volto a estudar Volta que eu largo a grota E compro aquela saia Que você queria Bom dia Vamos adotar Bom dia Volta que eu vou ter um shopping Compro um nage shopping Tanto que eu volto a estudar Bom dia Bom dia Vamos lá Bom dia Bom dia Volta que eu quero essa volta Mesmo que essa volta Só por ir um dia Bom dia Bom dia Bom dia Volta pro meu coração Porque Ribeirão Já me fez moradia Bom dia Bom dia Bom dia Quero ficar com você E não é ilusão Quero sonhar Só pra mim Dentro do coração Quero viver esse amor Me inspirando na flor Respirando a felicidade Vá! Quero viver esse amor Pra pintar toda a dor Colorei meu viver Um arco-íris de prazer Pra nunca mais sofrer Quero ficar com você Pra nunca mais sofrer Sofrer, sofrer, sofrer Pra nunca mais Quero sonhar só pra mim Jamais sofrer, sofrer, sofrer Meu mundo tem amor Meu mundo tem amor para te dar O que eu mais preciso pra sobreviver O que eu mais preciso pra sobreviver É o meu paraíso É o meu paraíso O sorriso mais bonito que já vi É o meu paraíso É a cor que o arco-íris deu pra mim É tudo o que preciso O sonho mais ilusão O sonho mais ilusão E me deixou perdido Perdido nos caminhos que segui Pra encontrar contigo Pro nosso caso antigo Ver nascer O nosso mundo de amor É muito mais que isso É muito mais que isso O amor do meu coração Transforma o mundo em paz Transforma o mundo em paz O nosso mundo de amor É muito mais que isso É achar o paraíso O que eu mais preciso Eu sou o seu nascimento O amor do meu coração Transforma o mundo em paz Aê moleque, é maior Segura aí Vamos navegar nas águas de Napô Pra quem tem mais de 50 anos Como eu Essa música a gente fez Nos nossos desenhos infantis Se tudo é ilusão Quero me naufragar Nesse mundo de sonho sem chão Nesse mundo de sonho sem chão Em castelo de areia Vejo minha sereia Eu seria maior que na amor Se todo esse amor Fosse minha verdade Na verdade eu só quero você Eu só quero poder Ser a tua verdade Na verdade eu só quero você Eu só quero poder Eu só quero poder Ser a tua ilusão Sob as águas duvas Nosso amor Não vai sobreviver Diz o que eu faço sem você Diz o que eu faço sem você Diz o que eu faço sem você É maior, segura Quando a tua beleza pisou E tudo em mim com certeza mudou Deus enxerga vai dominar no meu chão Ele quer que eu vá, você me acompanhe Eu doarei, você é a canção É o meu mundo, cheio de paixão Você é a poesia em mim E a nossa espalhou e viola Estrela guia desse azul sem fim Hoje chegou vai dominar no meu chão Ele quer que eu vá, és o meu caminho O carinho que me leva pro céu Me faz sorrir, me faz sonhar Preciso desse mel Me dá um beijo que eu te dou Vira quentinha embaixo do Me faz sorrir, me faz sonhar Preciso desse amor Eu quero tudo de você Eu como todo o teu sabor Me faz sorrir, me faz sonhar Preciso de te Me dá um beijo, me dá um beijo que eu te dou Vira quentinha embaixo do Me faz sorrir, me faz sonhar Nesse amor Eu quero tudo de você Me faz sorrir, me faz sonhar Vai sorrir, me faz sonhar Te amar Coisa linda, rapazinha Você sempre me deixa desejar Tá na hora de parar De me provocar Vem, vem! Vem, me dá um beijo Deixa o gosto de desejo Essa boca molhada Não pensa em mais nada Desde que estou cego de paixão Eu te quero sem juízo Abraço, sorriso É vontade, é prazer Deixa nosso amor acontecer Eu só quero viajar Deixa o mundo de amor É felicidade Me beija, por favor Eu só quero viajar Deixa o mundo de amor É felicidade Me beija, por favor Aê, moleque Me maior, me maior O teu lindo sorriso me fez acordar A vida Nem a força do tempo irá desatar Você de mim Destruiu o meu prazo e me deu um sorriso De margem Transformou o meu chão tão carente de amor Em vontade Acho que o amor me pegou Tudo que sinto é saudade Longe de você me perdi Surgi da minha verdade Foi aí que o meu coração Reclamou a falta de ti Não quero viver de ilusão Nem quero sofrer solidão Longe de você me perdi Surgi da minha razão Meu amor O teu lindo sorriso me fez acordar A vida Nem a força do tempo irá desatar Você de mim Destruiu o meu prazo e me deu um sorriso De margem Desçamou o meu chão tão carente de amor Em vontade O teu lindo sorriso me fez acordar A vida Nem a força do tempo irá desatar Você de mim Destruiu o meu prato e me deu um sorriso De margem Transformou o meu chão tão carente de amor Em vontade Aê moleque Vamos lá para além do cruz A vida ensinou e eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Com as voltas que o mundo dá Desde meu amor chorei Meu prato molhou o mar Perdido de amor jurei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Subiu minha voz Pensei E quando você me viu Sorriu a saudade sim Eu vi em você o amor E a felicidade em mim Bom demais O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim É a neve nunca mais É a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim É a neve nunca mais Coisa linda, rapaziada Salvou a minha lavoura Literalmente Num fá maior Tic, 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 tic Cada um do seu, cada um, deixo cada um dos outros Se correr o bicho pega e se pegaram Cada dois na sua onda, cada um na sua prancha Eu não vou lá no seu bairro, eu não vou lá na minha lancha Cada um do seu, cada um, deixo cada um dos outros Se correr o bicho pega e se pegaram Bicho solto é malandro, vir malandro Tá mancada, se mancada se bala Limbalo na madrugada, quem acompanha no cego Tome de queijo pra baixo E vacilação no ovo, é motivo de esculagem Esculagem, só escuta, quem merece escutar E chute o sujeito onde, não pago pra vacilar Eu não vou na tua praia, pra você não vir na minha Sardinha não é piranha, piranha não dá no mar Se a maré não dá pra peixe, vai pescar em outro lugar Pra pisar no meu terreiro, tem que vir no sapatinho Meu cavalo da cafeca é pra cruzar o meu caminho Meu caminho eu mesmo faço com os passos que aprendi Meu canário, seu terra, ou seu barulho de vinte Eu do direito, ninguém vem, não lembra nenhum Qual o nosso lembro? É um puto de todos pra cada um Cada dois na sua onda Cada um na sua prancha Eu não vou lá no seu barulho Tu não vem Eu não vou lá no seu barulho, eu não vou lá no seu barulho Eu sou todo sereno, não tenho hora Se mexer a botar por dentro, eu durmo do lado de fora Todo sereno, não tenho hora Todo sereno, não tenho hora Eu vou pra madrugada, é o meu remédio Vou pra madrugada, pra fugir do tédio E quem vai? Eu vou, eu vou, eu vou, tô cair no salão Vamos lá, vamos lá Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, tô cair no salão É, minha namorada tentou o que podia barrar A minha estrada, que ela disse que eu não ia Vamos lá Eu vou, eu vou, eu vou, tô cair no salão Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Chora, cavaco, chora, viola, bate o tantão Chora, meu bem, que já volto pra casa amanhã ou depois de amanhã Bate, bandeira, acabou o dinheiro, mas deixa pra lá Acabou, mas a semana não pode acabar Quero mais é me divertir Quero mais é me divertir Quero mais é me divertir Maria, Maria vai carregar a água Se a cidadora esquece a tua mágoa, Maria Maria vai carregar Camisa verde, se o céu vai começar Se o céu vai começar Quero ver que vai ficar aqui fora A sala que vem longe eu falar Se o céu vai começar Se o céu vai começar Quero ver que vai ficar aqui fora A sala que vem longe eu falar Se o céu vai começar Segura na palma, na palma da mão Segura na palma, na palma da mão Palma, na palma, na mão, Ribeirão Bate, acabou Segura na palma, na palma, na mão, Ribeirão 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 Pediu pra parar Coisa linda, rapaziada Aí legal demais Que a gente começou com esse samba lá no Sensação No segundo LP Lá menor Opa, obrigado meu compadre Tamo junto Tudo em nome do Senhor Um pedaço de emoção Fez a gente querer mais Do amor à sedução Pelas condições normais Vem chegando a ilusão Um pedaço de sofrer Que destrói a condição Da gente se conhecer Yeah! Dois pedaços de uma dor A saudade da união Que não voltou Voltou de avião Muito menos pelo gás Dirige nossa paixão Em pedaços de cristais Que não damos a razão Um pedaço de sofrer Que destrói a condição Que destrói a condição Que destrói a condição Que destrói a condição Dois pedaços sem valor A saudade da união Que destrói a condição Que destrói a condição Aê rapaziada Coisa linda maestro Sol pegando fogo Ó, vou cantar duas músicas aqui Que a gente gravou Eu e Prateado Fizemos a música E essa música vai lá pro céu O Rick Lobisomem Meu grande parceiro E grande batera Aí ele falou assim Essas duas músicas A gente vai gravar Não adianta mandar pra ninguém A gente fez a música Pra mandar pro Negritude Junior Ele falou Não adianta nada Essa música nós vamos gravar Era o Cor da Pele Rapaziada do Cor da Pele E agora a rapaziada Regravou aí Um monte de gente Regravou o Belo O Péricles Que loucura Todo mundo regravou a música Mas o Rick falou assim Essa música primeiro É do Cor da Pele Depois vocês vão Navegando aí Então Rick Essa música é pra você Faz um passo Terido sus pra mim Vai preparar pra ser melhor Segura Segura ele Segura ele É, faz o trido sus Mesmo que você fez É do Guento É do Guento É do Guento Eu te amo E o nosso sonho Nunca vai ter Eu te amo E essa verdade Vai prevalecer Eu te amo Te quero demais Meu mundo é você No meu mundo Eu só quero você Só quero você Pra matar meu desejo de amor Só você é capaz de acender Essa luz desse imenso prazer Que não deixa lugar pra saudade Oh, 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 oh No meu sonho Só vejo você Só vejo você Que me acorda com beijos de amor Oh, 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 oh No meu coração A doçura feroz De um vulcão Que transborda de felicidade Nunca mais O teu sorrido vai fugir de mim Sempre mais E mais, e mais, e mais, e mais Eu vou ficar a fim Eu te amo E o nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo E essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais Meu mundo é você Nunca mais O teu sorriso vai fugir de mim Sempre mais E mais, e mais, e mais, e mais Eu vou ficar a fim Eu te amo O nosso sonho nunca vai morrer Eu te amo E essa verdade vai prevalecer Eu te amo Te quero demais Eu te amo 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 Eu só quero amar você Sonho de amor e verdade Você Resumo da felicidade Você E me faz viajar em Cano Eu só quero amar você Lá menor, o Belo também regravou essa aqui Será que em nós não há mais nada Que da estrada que nos leva Já chegou Vida a viagem Se esse adeus não tem coragem De encarar essa verdade Nosso amor não é miragem O desamor tá me faltando Me diz até quando Vou ficar Desenganado O teu fogo tá me faltando Estou esperando Um olhar Apaixonado Esse grande amor Esse grande amor Que tenta se esconder de mim Esse meu amor Não pode mais ficar assim Longe de você Eu vejo sonhos se perder Não quero mais Não quero mais Coisa linda Coisa linda Rapaziada Gogó de ouro, hein? Vocês são gogó de ouro Vou aproveitar esse gogó de ouro de vocês de novo Não me lembro quanto tempo faz Não me esqueço que te amei demais Foi embora e levou minha paz Me deixando nessa dor O que era lindo se perdeu Só eu sei o quanto me doeu De nós dois quem mais sofreu fui eu E você ignorou Foi tanto querer O mundo de ilusão Nosso amor Fez ganhar a luz Na minha escuridão Nosso amor A realidade da nossa paixão É só recordação Nosso amor Eu quero ouvir vocês Foi tanto querer O mundo de ilusão Nosso amor O caminho de ilusão Nosso amor É só recordação É só recordação Nosso amor E vamos nós agora É tanto querer O mundo de ilusão Nosso amor É a minha escuridão Nosso amor É a felicidade da nossa paixão É só recordação Nosso amor Segura aí, lá menor Vamos lá Eu, Delcio Luiz e Prateado Vou cantar duas músicas nossas Eu, Delcio Luiz e Prateado Grande Delcio É, tudo era azul Sentimento O amor Fiel Todo só por nós Nada mais escuro No meu coração Vou vazio de solidão Foi tudo ficar Sem... Sem... Sem você Sozinha chorar Sem... Sem você Sem você O mundo sem luz E sem cor Meu noite sem prazer Meu corpo acostumou É hora de saber É hora de saber Que o sonho acordou Eu quero, eu quero mais Sou! Meu corpo Eu… Vou provar Que eu… vou provar Que eu sou capaz 서� объяс Eu… dizendo! Os西icóis de motorista Me chamo a paz, me chamo a paz, me chamo a prazer, eu já não te amo mais. Deixa eu entrar no seu mundo, mudar tua vida, te fazer bem mais. Sinto, a cada segundo, meu amor crescer, o que ele tem, que eu não tenho, me diz que eu mudo, eu quero você. Olha, eu te amo tanto, não me deixe assim, sensação na transcontinental. Eu já tentei de tudo, pra fugir do absurdo, de não ter você. Ando perdendo sono, pra viver esse sonho, de poder ser amado. Quando o sol nascer, eu vou te procurar, abre meu coração, só pra você entrar. Quando o sol nascer, eu vou te procurar, abre meu coração, só pra você entrar. Olha o meu sorriso, de felicidade, vejo nosso mundo, de sinceridade. Tanta diferença, a gente superou, por amor, pelo nosso amor. Enfrentamos tudo, que surgiu na estrada, é vitoriosa, a nossa jornada. Tanta poesia, tanta poesia, se faz melodia, foi na miragem, a nossa alegria. Adoou! A tristeza se acabou, a minha maré levou, quando o dia anunciou. E veio um aviso, que pra ser querido assim, esse é o coração pra mim. É pra nunca mais ter fim, esse meu sonho. A tristeza se acabou Porque a maré levou Quando o dia anunciou Me deu um aviso E pra ser feliz assim Esse é o coração pra mim Que é pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso Vamos lá Faz tempo que a gente não se vê Faz tempo que a gente não se ama Não dá pra esquecer O meu corpo reclama Você Eu ando longe da felicidade Faz tempo que a gente se perdeu Verdade Também não quer dizer que não valeu Tanta emoção O meu corpo reclama Você Te procurei por toda essa cidade Amor E deixa Esse nosso amor Separar um lugar Pra ele se encontrar de novo Reviver Tudo que foi bom Quero ver Renascer A nossa paixão E deixar E deixar Reatar Esse nosso amor Separar um lugar Pra ele se encontrar de novo Reviver A seis meses Tudo que foi bom Quero ver Renascer A nossa Certo Momentos finais A gente vai falar sério agora Vamos falar sério A gente falou até agora de amor Falou de sacanagem Falou de pagode Agora é um momento sério da coisa Tem que agradecer muito a rapaziada aí por essa moral Tamo junto aí rapaziada Rapaziada do Chega Pra Sambar Quero muitas formas pra rapaziada Do Chega Pra Sambar Coisa linda rapaziada Quero formas para Ribeirão Preto Uma terra da minha mamãe Minha mamãe nasceu aqui nessa terra E quero agradecer também ao Fausto Grande Fausto Tiramos onda na vaca magra Na vaca magra Apesar que tá magrinha ainda Né? Mas com Deus é sinceridade Né, meu velho? Obrigado por essa moral tua também De sempre A rapaziada que dá aquela moral do samba Salve Reinaldo, príncipe do pagode Salvou minha lavoura várias vezes Essa aqui Minha do picolé Ele salvou legal Descalcei camisa e é eu por aí No tempo de moleque só andava assim O sol apre na gente é correu no quintal Vovó dizia Vovó dizia Cuidado carica faz mal Mas na realidade tive que aprender Trilharam dois caminhos pra não me envolver Naquela realidade que eu ali vivi É tão difícil morar nesse beco daqui Mas como eu saí Nunca deixei de acreditar Jamais Lutar pelos meus ideais E amar aos próximos como a mim mesmo Quem dera esse meu desejo Pudera nos trazer a paz Muita paz, muita paz Descalcei camisa e é eu por aí Por aí Ribeirão São Carlos Itapévi Vamos pelos caminhos do sol, gente, Bamba Essa aqui que eu vou cantar agora A gente fez aí prateado Pra saudar todas aquelas crianças maravilhosas Que ajudam seus pais Inclusive você que cantou todas, hein Essa música é pra você Criança do nosso Brasil Cantou todas Tô de brincadeira Faz mais de 30, 40 anos E ele tá aí cantando as músicas Essa é pra você É do Penequim É Guaraná É de Ganga Zumba É zumbi Vem do chão de Minas Grão Pará Velho Chico Bom de navegar Comendo poeira No sertão Chora o sertanejo Vem do violão É Dona Marlene Seu José Água de bebê e de benzer Faça cigarrinha Pra pelé Terra boa Pra plantar café Pão de açúcar Cristo redentor Eu quero morar em Salvador Pátria amada Pátria amada Pátria amada Pátria amada Pátria amada Meu amor E meu Deus Abençoou Não quero desistir Pátria amada Pátria amada Pátria amada É ilusão Bota a mão No bolso Que vai mal Sem dinheiro Pra comprar feijão Arroz Pão Macarrão Pátria amada Pátria amada Pátria amada Meu Deus Abençoou Não quero desistir A pátria amada As crianças Do Brasil Vamos nós As crianças As crianças Do Brasil As crianças Do Brasil Vamos nós As crianças Do Brasil Aê meu poder Partido alto Pantar essa música aqui Momentos finais Muito obrigado Rapaziada Tem que agradecer demais Agradecer a Deus Essa coisa legal Do samba na gente Agradecer ao Hugo Alô Hugo Tamo junto Rapaziada Chega pra sambar E assim a gente vai Seguindo a trilha Apesar do governo Não deixar Mas a gente segue Eu quero a palma da mão Fala tudo Depois a gente vai então Palma da mão Essa é pra vocês Essa é pra vocês Oiá É o povo de cá Pedindo pra não sofrer Nossa gentilhada Precisa sobreviver Levantam-se as mãos Pra agradecer ao Senhor Levantam-se as mãos Pedindo pra Deus Oiá Já não se vive sem Farinha virão Não há Não há Veria motivos Pra gente desanimar Se houvesse um remédio Pra covid remediar Já vai longe A procura da cura que vai E lá no céu de Brasília E a poeira E a poeira De tanta sujeira De sul que Será, será, será Será Que a força da fé Que caiga no sul Pode mover montanha